A partir da ideia de que todos os seres humanos são iguais, a partir da ideia de que só há uma raça, que é a raça humana, e que a pigmentação da pele, assim como a religião ou a origem nacional, estabelecem diferenças apenas formais entre as pessoas, mas não anulam a realidade maior, e é a de que todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos. E é isso que o brasileiro, é dessa forma que o brasileiro vive, com tanta diversidade no país, a gente recebe tantos estrangeiros e isso, a sociedade brasileira é formada dessa forma? Nós temos, na imensa maioria, sangue indígena, europeu, africano, por parte de nossos ancestrais maternos, nossas avós maternas, são predominantemente indígenas. Então, eu creio que o brasileiro, ao ser o resultado do encontro desses três grandes sistemas que formaram o Brasil, o índio, que aqui já estava, o europeu e depois o africano, nós temos uma identidade que não é uma identidade com um continente ou com uma origem racial. Nós temos a identidade com todos aqueles que contribuíram para a nossa formação social, para a nossa formação nacional. Isso nos torna, naturalmente, mais tolerantes, mais abertos. Acho também que mais criativos, porque nós olhamos sem preconceito, tanto para o europeu, quanto para o africano, quanto para o indígena. Nós nos sentimos representados pela contribuição desses três grandes afluentes civilizatórios que formaram uma nova civilização que é o Brasil, uma nova identidade que é a identidade de brasileiro, que não é indígena, não é africana, não é europeia, é o resultado da fusão dessas três identidades.